Então pessoal, vamos começar a fazer a nossa costelinha. O que que eu tenho aqui? Tenho aqui um dry rub que eu fiz aqui, né? Depois eu vou deixar os ingredientes pra vocês, se vocês quiserem fazer também aí na casa de vocês, tá? E aí aqui, ó, o que acontece? Vamos passar aqui a gosto, tá bom? Os temperos que eu usei aqui são bem tranquilos, você consegue encontrar aí fácil acesso, tá? E aí aqui nós vamos tentar cobrir ela, mas não precisa, vai dizer, ah, Pedrão, tem que cobrir 100% da peça? Não, até porque ela vai, quando botar o laminado e levar no forno, ela vai pegar a caloria, vai soltar o suco da carne e também vai pegar esse tempero. Basicamente o que eu usei numa peça de 1,1 kg, 2 colheres de soco, deu mais ou menos isso. Então eu tirei essa membrana, agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o laminado, tá? Vou tentar dar um pequeno. Essa laminada. Vamos botar aqui nossa costelinha. Sempre tentando colocar o osso pra baixo pra pegar a parte da caloria inicial, né? Então o ideal é que a gente fique sempre com o osso pra baixo. Aqui ó, eu vou enrolar aqui, vou passar duas camadas de laminado e já volto aí pra o vídeo não ficar longo pra mostrar pra vocês. Música 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 Então pessoal aqui ó, como é que foi o resultado? Nossa costelinha, ó lá, tá molhadinha linda, então, ou seja, tem que tá suculenta e assim, feito no forno, né? Outra coisa, né? Outra coisa, gente, não vai ficar igual a você fazer na pitmaster, né? Na pit, né? Cachiqueira e tudo mais. Mas é uma opção, entendeu? Vamos cortar e vamos embora. Olha só. Pra fazer isso aqui ó, é tão macia que tá, ó. Tá macia, já tava soltando o osso. Olha o mic. Top demais, né? Pessoal, façam em casa, coloquem a sua identidade, por favor, nos pratos que vocês estão fazendo. Peguem a ideia aqui do canal Receito do Pedrão e vamos embora. Beijo grande a todos, fiquem com Deus e bola pra frente. Aê, ó o padrão ó. Não solta não, hein? Solta não. Não fala o pessoal que curte muito. Olha só. Valeu. Aê, ó o padrão ó. Aê, ó o padrão 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 ó o